É hoje galera, finalmente chegou o dia que eu vou revelar como nosso clã consegue tanto item especial, tanto VIP, tanto booster de todo tipo Machados, itens vendedores, compactadores, espadas boladas e o stack ilimitado Sim, lembra que eu fiquei devendo pra vocês? Não tô lembrado não Pois é, o Inter pediu pra mim dar uma esperada né, pra gente dar uma disparada no money top, ganhar uma vantagem E agora eu posso revelar tudo pra vocês, como que a gente conseguiu todas essas coisas Menos essa bad rock, como que você conseguiu uma bad rock? Ainda por cima encantada É falta de remédio É isso me cheira a buzzer, mas aí eu lembrei do negócio Sempre que eu via no plot do Inter, eu achava muito estranho, porque aqui na frente do plot dele, o cara colocou um mural mano Na rua véi, na rua central, eu pensei, nossa é buzzer, certeza Aí agora que eu descobri que é uma rua fake Na verdade isso aqui faz parte do plot dele Impossível Estratégia interessante pra chamar atenção né, mas beleza, a gente quer falar de estratégias pra ficar rico Eu já mostrei pra vocês como que a gente compra o spawner AFK, ele tá com o peso no mouse, com o item comprador automático ali Mas o que a gente quer saber aqui, como que a gente consegue, tanto desses itens especiais aqui Como que a gente consegue stack limitado infinito Você sabe que o carinha ali debaixo, aqui ó, tem um carinha na correnteza ali embaixo Também tá AFK com o peso no mouse, só que ele tá olhando pra cima assim Colocando esse item aqui ó, infinito nesses dois spawner Ele tem o delezinho bem baixo ali de 10 minutos, aí sempre que acaba ele já coloca outro Assim a gente consegue multiplicar muito a grana que a gente ganha, beleza Mas como que vocês conseguem tanto desse item nerd, só que ele é super raro e se você for comprar lá no site custa uma fortuna Então meus amigos, aí que tá Cays Muitas, muitas quays Nós temos aqui mais de 3 milhões de quays pra abrir E eu sei que pode não parecer, mas eu tô abrindo aqui 1500 quays por clique que eu tô dando nesse botão É o máximo, mais rápido que eu consigo E ainda assim demora muito E provavelmente você tá estranhando porque não tá lotando o meu inventário de coisa Mas é porque eu apliquei um filtro aqui, galera Eu desativei todos os itens da key Claro que se você deixar ativado aqui Mano, você vai abrir umas quaysinhas ali Já vai lotar o inventário, tipo, na hora, entendeu Caraca Então qual que é o nosso segredo? A gente primeiro ativa os filtros de todos os itens Vem aqui um por um e desativa Tipo, não quero nada disso O único item que eu quero dessa key é a chave aspect No caso, essas aqui debaixo que são extremamente raras de conseguir Ó, acompanha o raciocínio A gente tem farms Farms gigantescas de cacto que rendem muito cash E melhor ainda Pesca Pescas com encantamentos no máximo que nos rendem ali muito cash Inclusive, lançou mais encantamento aqui Deixa eu maximizar só pra vocês terem uma ideia de como é OP Metralhando aqui o botão mais rápido que eu consigo Um milhão de cbs por segundo Tá aí O peito no máximo Agora eu venho Ativo uns booster Não booster de essência Nem booster de booster Booster de pesca Quatro booster Agora com tudo no máximo Saca só Tá pescando lá O nosso balde tá ligeiramente vazio Não tem nada Começou a encher Beleza Esperei aqui dez segundos Deu um por cento do nosso balde Eu vou clicar aqui pra vender E olha lá Eu já consegui nove milhões de cash Em dez segundos, galera Aí o que que você faz? Você junta muito cash E compra as K Aqui no barra shop Dito olá Flodou o teu chat aqui imensamente E você comprou várias K Beleza Você vai comprando assim as K Vai formando o cash lá Vai comprando as K aqui Ok Faz isso um monte de vez Aí as K tá aqui no teu barra crates Agora você precisa abrir essas K Já tá com o filtro lá bonitinho Ou seja, aqui dentro A gente não vai ganhar nada dessas tranqueiras A única coisa que eu quero É a chave aspect Só que a chave aspect É muito rara Tá vendo ali? 0.3% Pois é Eu falei pra vocês que a gente é rico Mas eu não falei pra vocês que é fácil É bem difícil conseguir essa chave aspect Mas você vai metralhando ali Abrindo um monte de K por vez E aí você vai ganhando a chave aqui Dentro dessa chave aspect É aí que as coisas boas vêm Aqui a gente tem o limpador de terreno Tem papel VIP Tem o super compactador Vendedor Tem a mina privada Cara Eu quero ver se eu consigo ganhar Uma mina privada aqui dentro Que olha só 0.04% Eu já ganhei um desse aqui Que é 1% Ou seja É relativamente fácil Mas ainda é difícil Porque a gente tem que ganhar Primeiro a K aspect Que já é rara E dentro da K aspect A gente tem que ganhar um item Que é mais raro ainda Eu não sei se eu vou conseguir Mas eu vou tentar Agora o que eu tenho que fazer? Metralhar esse botão aqui Nossa mas o meu HD ali Vai lotar só D-log De K que está abrindo Ali no chat Está um flood sinistro Não dá nem para ver O global de servidor direito Mas estamos aqui Estamos abrindo Já está lá com um milhão de K Eu mal comecei Ou seja Isso vai demorar Eita pega Fui descoberto Que susto mano E aí beleza? Sim É só o meu fã Nossa achei que estava pitando Os negócios lá da Steph Porque nós está fazendo Negócio aqui cabuloso mano E olha só Se você reparar bem Algumas K Está vindo para o meu inventário Aqui né As aspect Algumas Está vindo direto para cá E aí na próxima vez Que eu clico Ela já está abrindo Algumas aspect Direto Ou seja Eu já estou ganhando Alguns itens aqui Já temos um pack De papel VIP Dois quase E ainda tem um monte de K Aqui no meu inventário Que eu tenho que ativar elas E depois clicar ali Para abrir de novo E tipo aqui vocês estão vendo um monte Um monte dessas K Mas isso aqui é extremamente raro Não é uma coisa comum Que você vê o tempo inteiro Essa aqui é para ser a K Mais rara Do servidor Se você tiver mil dessa Parabéns Você já é rico Porque é nessa K Que vem os itens mais raros De todos Tem até a segunda página Que vem os compactadores O stack de mobs ilimitado Que é o que a gente usa Ali nos spawners Para turbinar eles E deixar a gente ainda mais rico Ou seja Resumindo A gente farm o cache Troca o cache Por K Daí abre essas K Para ganhar uma K Melhor Abre as K Para ganhar o stack limitado Põe o stack limitado No spawner E consegue muita grana Eu não entendi nada Mas foi inteligente Para caralho Resumindo É isso o segredo Agora bora abrir Tudo essas K Aqui Seis horas e meia Depois Beleza Alguns minutos E muitos cliques Depois Está acabando aqui galera Eu vou ter o inventário De novo de K Já temos alguns itens Aqui machados Que eu nem quero mais Drop tudo fora Muitos 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 Packs de Vips Que eu já vou fazer a festa ali Que a galera aguenta aí Mas o que eu queria ganhar Eu ainda não ganhei cara Que é a mina privada E o stack limitado Ganha aqui um super vendedor Agora Como eu disse para vocês É muito raro As porcentagens ali São baixíssimas Tem que ter números absurdos De K Para você ganhar um deles Só para você ter ideia De quanto isso é raro Vou dar um exemplo para vocês Vocês sabem aqui Que no servidor A gente tem a espada Afiação 8 E ela é muito OPEI rara né Se você quiser fazer uma espada Afiação 7 Por exemplo Você pode vir aqui no spawn Você até consegue encantar Relativamente fácil Mata ali um mobzinho Consegue XP infinito É de boa Para você encantar Só que só dá para encantar Até aqui ó Afiação 7 É o máximo que você consegue Encantando E já é difícil Porque é um porcento ali Tem que ficar tentando Um monte Então beleza Afiação 7 É algo difícil de conseguir É verdade Mas sabe o que é mais raro Que uma afiação 7 Uma espada afiação 8 E a espada afiação 8 Só vem na caixa flame Mano Mas se eu ativar aqui Olha o que que acontece Eu vou abrir E olha lá A gente delota O inventário mano De espadas Aqui Afiação 8 O cara é foda patroa Por isso que eu nem ligo De morrer e perder Uma lá no evento Tá ligado Porque para nós É relativamente fácil De conseguir Eu posso jogar fora Aqui que não é problema Eu pego quando eu quiser Inclusive eu organizei Aqui ó Meus 7 Full P8 Bonitinho Para que eu ativar os eventos A gente tirasse Para o PVP louco E vamos lá né Tô dando uma descansada Ih droga Esqueci de tirar O filtro da espada Tem que deixar Os filtros aqui Tudo ativados mano Porque se não Tiver um item aqui Já vai lotar o inventário Na hora E esse esquema aqui Não funciona Vamos lá Dei uma descansadinha No dedo Mas tá acabando ali As que aí Última remessa agora Ganhei Ganhei mais um item aqui Ultra comprador Mas ainda não é O que eu quero Véi Vamos lá Eu acredito Eu tô confiante E não sei se vai dar não Galera Acabou aqui as que aí Acabou a farm Já vai acabar ali Acabou todos Beleza Zerou tudo Não tem mais que aí Poderia comprar mais Poderia Mas já cansei Cansei Já tá acabando o cash Ali também Tem que conseguir mais cash Depois a gente continua Um miserável baiano Não consegui nenhum stack ilimitado Nenhuma mina privada Mas a gente tem várias Todo mundo aqui do clã já tem E tá sobrando Literalmente Então tá de boa Aqui os papel VIP Já não tem nenhum de pôr Vou pegar um inventário aqui Vou dropar pra rapaziada Dropzinho humilde aqui galera Um inventário de VIP Tipo Pra nós não é nada Mas pra rapaziada Ali que pegar Já ganhou dois meses de VIP Cada packzinho Se você pegar Dois meses de VIP Ali garantido Toma aí Pra você Pra você Cara a gente consegue Esses item muito fácil Você viu ali Que em uns minutinhos Eu consegui 5 pack De papel de VIP Então é de boa Ali tá caindo raio Galera ativando VIP Por que tem cara aí Que já tem VIP Que tá querendo pegar mais VIP Posso saber? Não sei de nada O moderador ali O moderador Não tá gostando Da ideia não Tem coisa estranha Nesse negócio aí E galera Fui banido aqui do server Não tô zoando Acabei aqui Dropei todos os papel VIP Beleza Só mostrar aqui pra vocês A mina privada Você dá um barra mina PV Clica aqui em entrar Você tem uma mina só tua Ela é pequenininha Você tem que trazer A tua picareta Pegamos aqui no chat Só pra demonstrar pra vocês Aí minerando aqui Você também pode ganhar Gold né E ganhar cash Só que no início Não rende muito Pra começar a valer a pena Você tem que investir E upando ela de nível né Que daí ela vai liberando mais E vai ficando cada vez melhor Mas enfim Nem tô focando aqui Porque eu acho que não tá compensando A gente consegue muito mais Ali no reino E na pesca A gente também fez aqui A farm automática De cenoura né Que é a nova farm Mas também já não tá compensando mais E não tá usando Nós conseguimos muito mais money Nos spawner Que por sinal A gente já tem muito spawner aqui Tamo top 1 disparado Dominando a bagaça inteira Então tá aí As nossas dicas Os nossos segredos Faça um bom proveito Tente alcançar a gente E é isso Se tá gostando da série Deixa o like E até o próximo episódio Tchau Tchau